Mas eu acho que, ao mesmo tempo, o presidente da República coloca no debate público um destaque a um assunto que eu acho legítimo em relação às universidades federais, que é essa partidarização, por muitas vezes, que alguns retores, e a gente já viu inúmeras matérias e casos em relação a isso, colocam, instituem nas suas próprias universidades. São pequenos gestos, são ações, são falas, são projetos que sempre visam um único lado da história, que é o lado das políticas mais do lado esquerdo brasileiro, se a gente for analisar assim. Eu queria saber do senhor se o senhor concorda com isso ou se o senhor não acha que isso exista nas universidades. E se o senhor concordar comigo, qual é a solução? Qual é o caminho para que a gente tenha universidades plurais? Porque, na minha avaliação hoje, uma grande maioria dessas universidades não tem essa pluralidade. E os dirigentes são eleitos num processo democrático, construído, como eu disse no início dessa reportagem, há 35 anos que há esse mecanismo, que consulta a comunidade universitária, e os leitores geralmente têm todo o cuidado de não se vincularem a partidos políticos, não se vincularem a partidos políticos, e há espaço, sim, para a livre manifestação na universidade. Então, eu não posso concordar com a sua afirmação, Paulo. É, Reitor, eu sei que o senhor não concorda, mas eu sei que o senhor também não está aqui enxergando os fatos reais da situação. O brasileiro que nos assiste e nos acompanha sabe muito bem que as universidades federais se transformaram num polo de força política de partidos de esquerda, inclusive com o apoio, por muitas vezes, dos próprios reitores. Não estou dizendo que o senhor tenha feito isso porque eu não conheço o seu trabalho. Mas eu vi muitas e muitas vezes relatos, inclusive de pessoas que eu conheço, que estudam em universidades federais, que querem somente ir lá para estudar e buscar uma melhoria na qualidade da sua vida, serem jogados de lado, terem um certo isolamento por não fazerem parte de uma certa patota, de um certo grupo ali que rege politicamente a própria universidade. Infelizmente, é isso que ocorre. O que eu gostaria de entender do senhor, eu entendo que as eleições nas universidades são feitas da maneira democrática e eu defendo isso. Agora, eu acho que há necessidade do Brasil discutir qual é o caminho para que a gente tenha mais pluralidade ainda. Quem for hoje em qualquer universidade federal, na grande maioria dela, não vai ver essa pluralidade. Seja dos professores, seja dos próprios reitores, seja do corpo acadêmico como um todo, essa pluralidade não existe, o que o senhor está dizendo. Alguém que seja de direita entrar numa universidade dessa, naturalmente, será isolado por todo um sistema que existe dentro dessa instituição. Mas eu acho, sim, que é importante a gente fazer um debate de como que nós, dentro das universidades, possamos criar essa pluralidade democrática que, na minha opinião, e eu discordo do senhor, ela não existe de maneira nenhuma. Ô Paulo, é difícil a gente entrar num acordo. Eu vivo a universidade, eu frequento as universidades brasileiras, e eu lido aqui na universidade com pessoas de pensamento mais conservador, mais progressista, com anarquistas. Todas essas vertentes e todas essas possibilidades de pensamento são contempladas e respeitadas. aqui é um ambiente, por natureza, do contraditório. A gente discute o tempo todo, a gente avança e sempre buscando consenso e entendimentos. Não há absolutamente nenhum tipo de patrulhamento ideológico em nenhuma universidade brasileira que eu conheça. Então, me permita discordar de você. Professor, mais uma vez, eu vou insistir aqui, só para finalizar. Há patrulhamento, sim, há uma certa partidarização, tanto é que o senhor, inclusive, já foi até candidato do PT. Ou não? Sim, sim, já fui. Então, o senhor tem lado, professor. Esse é o ponto. Eu não estou aqui questionando o seu lado, professor. Eu só estou dizendo o seguinte, nós não podemos assumir uma neutralidade, uma imparcialidade que não existe. É só esse o ponto. O senhor tem que ser claro aqui como reitor da Universidade Federal, dizendo o seguinte, eu sou um homem de esquerda, eu defendo a esquerda, defendo os pensamentos de esquerda e eu não vejo problema nisso, afinal de contas, se você foi eleito democraticamente. Ou seja, existe uma certa maioria nesse cenário todo. Existe. Você é um exemplo muito claro disso, professor. Não tenho nada contra a sua parte. Eu só quero deixar os pontos corretos nos lugares certos.